Por favor não desliga escutar que eu Tenho pra dizer, ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda não é tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca esqueci Por favor não desliga escutar que eu Tenho pra dizer, ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda não é tempo pra voltar Nunca botar outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Cadê hoje? Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário, vacilão Esse feliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já tô enganado também Mas o que só vou te fazer bem Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Eu sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou É medo dos teclados ao vivo Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que só vou te fazer bem Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor E éoda-se ou que só te enganou Deixa eu ser o seu amor Acho que o seu amor O seu amor Deixa eu ser o seu amor Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Os cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Foi cenas de amor Cenas de amor Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça amor, fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar, me entregar Quero trazer o amor, quando eu vi foi love, entreguei no love Quero ser seu love, quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, com cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, com cenas de amor Com cenas de amor Com cenas de amor Com cenas de amor Nosso som é massa e você vai dançar O pinzeiro tá rolando e não pode parar Não está na roça, é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança esse comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o pinzeiro vai pombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o pinzeiro vai pombar Nosso som é massa e você vai dançar O pinzeiro tá rolando e não pode parar Não está na roça, é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o pinzeiro vai pombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o pinzeiro vai pombar Vem de ladinho que eu te ensino Eu te olhava todo dia Mas nunca criei coragem E pra todo lugar que eu via Te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez atrapalhou Mas um litro de cana me incentivou Eu cheguei perto Bem mais perto E aí rolou E se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo A sua boca com a minha boca Eu encaixo e perfeito Eu te olhava todo dia Mas nunca criei coragem E pra todo lugar que eu via Eu te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez atrapalhou Mais um litro de cana me incentivou Eu cheguei perto Eu cheguei perto Bem mais perto E aí rolou E se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo E se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu estava aqui No seu beijo No seu beijo A minha boca com a sua boca É um encaixe perfeito E aí Se inscreva no canal Nosso som é massa e você vai dançar O zelo tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Somente eu Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar Que o pinzeiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar Que o pinzeiro vai bombar Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó em passar Quando a saga de saudade implora por mim Não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nova É voada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó em passar Quando a saga de saudade implora por mim Não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nova É voada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Você não vai me esquecer a seita Você tatuando, toma Nessa superação de dita É onde estoure sorrindo, estoure bebendo Estoure dançando E dorme chorando E dorme chorando É onde estoure sorrindo Estoure bebendo Estoure dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Você não vai me esquecer a seita Você não vai me esquecer a seita Você tatuando, toma Nessa superação digital É onde estoure sorrindo Estoure bebendo Estoure dançando E dorme chorando Cês dorme chorando É onde estoure sorrindo Estoure bebendo Estoure dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando 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 Todos os teclados ao vivo E tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você faça o mesmo Que roube aquela mesma cena E vai saber De sua traição Porque eu Nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade E destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz E tanto eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você faça o mesmo Que roube aquela mesma cena E vai saber de sua traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade E destruir o mesmo E destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti